Olá pessoal, olá a todos. Hoje eu estou aqui no quintal, nós vamos hoje plantar tomate, tomate cereja e vamos plantar empim e vamos tirar essa muda aqui que já está grande, ó. Eu até joguei água nela e agora a gente, esse tomate cereja, eu estava trabalhando num lugar e eu peguei a sementinha e botei aqui. Mas, possa ser que esse tomate cereja e possa ser que não saia, ok? Isso aqui com certeza ele é misturado com tomate miúdinho. Esse aqui está muito feio, vou deixar ele aqui. Então vou mostrar para vocês hoje o meu dia a dia aí. Daqui a pouco nós vamos colher chuchu, né? Colher no chuchu, tem bastante chuchu, tem um chuchu para colher, mas primeiro nós vamos lá para lá para baixo plantar essas mudas de tomate, que está uma muda muito bonita, ó. Vamos lá? Pessoal, agora eu vou plantar a empim. Já fiz a escova, eu desci, né? Fiz a escova já. E agora nós vamos plantar essas empim aqui, ó. Vou plantar. Como elas são muito grandes, aí eu vou plantar, vou botar só uma, ó. São muito grandes. Pera aí, se eu botar aqui também. Ó. Eu vou plantando. Ó. E aí, vai. São muito grandes. Então não precisa botar, ó. Aí tem uma copa aberta aí, que a gente tem ali. Ó, ela está aberta aí, que eu já abri aqui também. Ó. Então agora eu só vou enterrar agora. Mas daqui a pouco eu vou enterrar. Agora vamos plantar. Esse aqui sobrou. Já sobrou cinco. Eu vou fazer mais duas escovas ali na frente. Cadê o chadão? Vem para cá. Pessoal, aqui, olha o que deu aqui, ó. Eles, geralmente, eu acho que eles misturam um tomate comum com o outro. Não sei como é que faz a mistura. Eu sei que esse tomate aqui, é aquele tomate miudinho. Mas ele está cheio aqui, ó. Está carregado. Eu vou até fazer umas polpas dele para comer. E aí eu vou misturar. Eu vou plantar esse aqui. Eu espero que não saia esse aqui, né? Então agora eu vou plantar também. Tem mudinho aqui, ó. Espinafre. Tudo para plantar, né? Agora eu vou trabalhar para plantar aqui, ó. Vamos ver essas colas aqui, né? Por quê? Aqui nós temos, nós temos aqui, é... No meio disso aqui tem esse negócio meio quieto aí, é... Inhame. Aí vai brotar, aí vai dar inhame, vai dar todo mundo junto. Todos podem ficar juntos, não tem problema. Ó. Então esse mês está um mesbão. Depois eu tenho que fazer mais uma cova para plantar mais, né, Thaís? Uhum. Isso aqui... Ah, não! Essa empinha aqui é diferente. Essa aqui é empinha rosa. Agora que eu fui ver. O pé dela fica um pé rosa. Então eu vou plantar dela aqui. E aí? Aqui tem um mudinho de espinafre, né, Thaís? Uhum. Então aqui, ó, pertinho aqui, enquanto as plantas, a empinha não dá, o que nós vamos fazer? Nós vamos plantar aqui a mudinha de... E depois eu vou plantar esse resto no outro lugar. A mudinha de espinafre. Então tudo, pessoal, plantando tudo perto de coisa. Quando não tiver empinha, tem espinafre. Vamos plantar aqui, ó. Jogar água daqui a pouco. A outra muda aqui, ó. Vamos fazer muda por aí, né? Plantando aqui, ó. Pertinho da empinha. Enquanto a empinha não der, nós temos espinafre para comer. Espinafre, daqui a pouco vai ter inhame. Né? Olha isso. Agora vamos plantar o... Tomatinho. Tomatinho, cereja, né, Thaís? Uhum. Tá bom. Vou jogar essa peijinha aqui. Ó, vou fechar. Dá só um toquezinho. E vamos plantar o tomate cereja. Agora vamos jogar a terrinha por cima. A terrinha tá boa. Aqui. E aí vai pra cima. Vamos plantando isso. Essa aqui já tá... Já não... Já tá... Daqui a pouco eu vou arrancar essa aqui. Já tá no ponto de arrancar. Quando a gente... Quando a gente não tem pinto a comer... A gente tem batata, tem outras coisas, né, Thaís? Uhum. Sempre tem uma coisa diferente. Vamos lá? Agora vamos plantar... Tomate. Tomatinho cereja. Então, pessoal. Aqui, nós temos aqui... Aqui tem inhame plantado. Tá tudo plantado nessas plantas aqui. Só que eu vou aproveitar... Enquanto o inhame não brotou, não tem inhame ainda plantado, eu vou plantar o tomate. Quando o tomate não tiver, com certeza já terminando. É assim que a gente vai fazendo, né? Intercalando, porque pra gente sempre não faltar... Sempre tem alguma coisa pra gente comer. Ó. Vamos plantando, que eu já tô acostumada a plantar já. Eu planto rápido. E aí vai, ó. Esse aqui também tá meio feio, mas vai assim mesmo. Vou jogar água. E aí a gente vai plantando. Tá? Sempre a gente vai ter alguma coisa na horta. Nunca vai faltar nada. Pode plantar todo mundo junto. Vou mostrar também uma coisa ali que eu vou mostrar pra vocês. O que que eu fiz ali, que eu achei interessante, que dessa vez a borboleta não botou a ovinha na minha mostarda. Daqui a pouco eu voltei com o acabado de plantar aqui. Eu mostro pra vocês. Senão vai ficar muito vídeo. O carro vai ficar muito grande, né, Três? Uhum. O vídeo, né? Fica muito grande. Então a gente... Deixa eu acabar de plantar. Ó. E por aí vai. Agora aqui, eu já tô... Aqui, não fechei não, né? Essa cova aqui eu não fechei não. Aí esse aqui são os mudinhos de tomate. Não vai aparecer muito, porque esse é muito pequenininho, ó. Muito pequenininho. Ah, ainda tem duas aqui ainda. Ou duas. Vou plantar em outro lugar. Então, eu vou fazendo assim, ó. Tem uma mudinha ali, outra ali, outra aqui. Aqui, ó. Tá muito pequenininho, né? Vou jogando água nelas. Pra elas... Pra elas... Vai ficar sentido um pouquinho? Porque o certo é você plantar de tarde. Eu não plantei de tarde. Eu plantei de manhã. E o sol já tá quente. Não é bom, não. Mas ela vai se sobreviver. Aqui... Deixa eu ficar de pra mim aqui. Quero mostrar pra eles. Por exemplo, aqui eu plantei. Aqui eu plantei a empim. Tem empim aqui, tudo plantado aqui, né? Aqui tem a brinjela. Ó, muda de brinjela. Tudo muda de brinjela. Até lá em cima. E aqui embaixo tem a empim. E aqui tem a mostarda. Eu vou mostrar lá na frente depois. Onde tem alguma coisa. A mostarda é aqui seguida pro praga, né, Thaís? Pra aquela bichinha que vem comer. Aquela largata, né? É. E tendo todo mundo junto, a largata fica... A borboleta fica meio confundida. Acaba não colocando a... As ovinha, né? Aham. Eu vou mostrar lá na frente. Vamos lá na frente pra gente mostrar como é que ficou. Nossa plantação de couve também. Esse dia. Tá bonita. Vamos lá. Pessoal, aqui acabamos de plantar. Plantamos ali espinafre, a empim, tomate cereja. Então, o que eu tô mostrando pra vocês aqui. Olha como é que tá a minha couve. Aqui a borboleta, ela não conseguiu botar as ovinhas. Dei uma confundida na cabeça dela aí. Porque até agora eu não vi o ovinha aqui. Aqui tem de tudo, ó. Olha que já cresceu a cenoura. Tá bonita, né? Então, aqui confundiu um pouco. Aqui misturei cenoura com algumas prancas. A couve junto. A menina não botou o ovinha na couve, ó. Não tem o ovinha na couve. Ela não pousou na couve. Comeu com a couve tá bonita já. Mostarda, serraia. Aqui tomate. Tem um tomate aqui também, um tomatinho. Eu vou tirar ele daí que tá muito grande. Aí esse aqui vai ter que sair. Eu vou tirar ele e vou plantar ele em outro lugar. Então, foi assim que a gente tá fazendo. Pra que a borboleta... Chegue um pouquinho pra lá. A borboleta não entra. Se não ela entra, acaba com tudo. Porque ela bota o ovinha, aí a largata come tudo isso aqui. Então, a largata não tá vindo ainda, ó. Graças a Deus. Por quê? Ficou todo mundo junto. Então, quando planta essas comidas que a largata come, é bom a gente plantar junto. Igual o tomate. Tomate também é muito perseguido por largata, né? Tomate é perseguido por largata. A brinjela é perseguida por largata. Então, plantando todo mundo junto, misturado, vai dar certo. Aí dá certo, fica certo, dá certo, né? Então, aqui eu vou encerrar meu vídeo. Aí, desejando uma manhã maravilhosa de plantação, né? A gente tem que plantar, né? Tem que plantar pra colher. Senão a gente fica sempre tendo alguma coisa pra comer. Já arranquei o empim esses dias, né, Thaís? Ali em cima, ali, ó. Já arrancamos o empim, já colhamos os empim. E vem outra, já plantamos outras. E pra gente sempre ter. Agora, nós vamos lá em cima. Esqueci. Vamos lá colher o chuchu. Tá aqui, agora nós vamos subir pra colher o chuchu. Tá bom? Vamos lá, Thaís. Aí, Thaís. Já tem mais o chuchu aqui. Mais um chuchu, pessoal. Esse acabou caindo. Agora vamos pegar esse aqui, ó. Agora, tem mais ainda na frente aí, Thaís? Acho que não. Aqui tem outro também, ó. Agora passa por cá, Thaís. Aqui, ó. Esse aqui já tá... Aqui, esse aqui também, ó. Olha aí, que tamanho chuchu. É aquele chuchu gigante, né? Esse aqui tá bonito. Agora vamos colher esse aqui, a foto aqui também, ó. Tudo pertinho, tudo assim, baixinho. Ó. Esse aqui já dá pro almoço. Só esse aqui, só um chuchu desse aqui já dá pra comer. Só um desse aqui já dá pra fazer, né? Uhum. Agora vamos pegar outro lá na frente. Lá tem mais aqui. Vem cá, filha. Esse aqui também, pessoal, deu. Tá dando aqui, aqui, ó. No quintal, perto da minha varanda. Né? Mas tem que botar água aqui nessa época de seca. Aqui, ó. Tá vendo? Que maravilha. Colher chuchu em casa. Vai comprar um chuchu caro pra burro. Mas colher em casa, né? E aqui, pessoal, eu vou finalizar aqui meu vídeo por aqui. Já tô. Só tem muita coisa ainda pra fazer. Muitas coisas a gente não mostra. Porque é muito, é muita coisa pra fazer, né? Muita coisa. Tem capina. Tem, eu tenho que plantar. Ah, é aqui. Aqui eu vou plantar hoje, ó. Nós vamos subir pra lá. E vamos plantar isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é muda de... Isso aqui é semente de abóbora. De moranga. Nós vamos ver se a gente vai plantar se lá em cima dá. Vamos ver se a gente consegue plantar lá pra cima. Então, nós temos muita coisa pra plantar aí ainda. Nós temos que plantar, semear mais um pouco de rucra, né, Thaís? Uhum. Porque essa rucra aqui já tá passada, né, filho? Uhum. Então, nós vamos comer isso aqui. Nós vamos semear mais alguma coisa aí. Semear mais o quê? Rucra. Alface. Tem mais semente de alface. Porque essa aqui já tá praticamente passada. Então, nós vamos tirar e vamos semear mais coisas aí. E a couve tá bonita pra gente colher, né? Então, pessoal, esse aqui é o meu vídeo de hoje. Agradecendo a todos que tem lá, me assistido lá, que tem me seguido. Muito obrigada a todos. Né? Tô com creme no cabelo. Não é, Thaís? Tás correndo pra rumo, né? A palavra que eu passei creme de passo, creme no cabelo já de manhã já sai trabalhando. É a lida, né? A gente na lida é isso aí. Sempre tem muita coisa pra fazer, né? Tô mostrando pra vocês hoje a minha colheita de chuchu, né? Minha colheita de chuchu. E plantamos aí o iampim, plantamos espinafre, plantamos tomate cereja, plantamos bastante coisa, tem bastante coisa pra plantar, muita coisa. Porque quando não tiver chuchu, tem couve. Quando não tem couve, tem tomate. Quando tiver tomate, tem abóbora. Quando tiver abóbora, nunca vai faltar nada no nosso quintal. Sempre vai ter uma coisinha pra gente comer, pra gente pegar no quintal pra comer. Uma cebolinha, uma salsinha. Um beijo pra todos vocês. Muito obrigado. Tá? Um ótimo dia pra todos os meus amigos, pra todas as minhas amigas, tá bom? Vai lá, deixa o seu joinha, deixa o seu like, curte lá no meu canal. Eu vou agradecer a todos. Muito obrigada e gratidão a todos. Fiquem todos com Deus. E ofereço esse dia abençoado, maravilhoso pra todos vocês. Tchau.